Eu percebi que és tua mulher Que eu quero ter e pra sempre Viver Mas olha pra mim Tu podes ver Que és a mulher Que me põe a viver Ai como me cunhei, bebê Ai como te quero, bebê És um zero que comigo faz um dez Ai como me cunhei, bebê Ai como te quero, bebê Minha bênção sem você não sou ninguém Vai lá danço, danço, danço mais um beijo Danço, vai lá danço, danço, danço mais um beijo Danço, danço mais um beijo É tudo o que eu quero, mulher E depois de um beijo Eu vou querendo outra vez Duas, eu fui da minha felicidade, mulher A cereja no topo do bolo, bebê Amor, mulher Hoje eu quero te beijar Noites que por mim vou tocar Um poema recitar Pra ter minha bebê Vai lá danço, 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 danço mais um beijo Danço, danço, danço mais um beijo Dançou Danço, dançou, dançou Danço, dançou Danço mais um beijo Fala, dançou Dançou Só só mais um beijo Dança Vai lá dança Dança Só só mais um beijo Dança Só mais um beijo